Oi pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje é dia 13 de julho, eu e o Sérgio vamos... A gente vai doar sangue hoje lá no Imop, tô ainda me acostumando com esse nome. Vai ser uma experiência incrível, é a primeira vez que a gente vai fazer isso. E eu vou tentar gravar um pouquinho pra vocês de como é esse processo. Ele está muito ansioso, né amor? Tanto é que já vai lá na frente. Tá não, ansioso não. Eu tô aqui segurando o meu vestido pra não arrastar no chão. A gente vai pegar uma van porque na volta a gente vai voltar no carro de um amigo. Porque quando a gente doar sangue a gente não pode estar se esforçando e tal. A gente tem que tirar um dia de repouso. Eu vou falar pra vocês certinho quando eu tiver mais informações. Olha só o charme do gato pra ir doar sangue. Olha pra cá, amor. Que lindo! Quer dizer, mais bonito ainda, né? Porque lindo você já é. É sério, olha isso. Botou o óculos pra ir doar sangue. Tu vai usar esse óculos lá? Ei, tu vai usar esse óculos na hora lá? Por quê? Vou tirar meu sangue. Amor, é por uma boa causa. Vou tirar meu sanguinho. Agora é pronto. Pensa assim, amor. É por uma boa causa. Vou tirar o sangue. Como é, amor? Repete. Dá um murro no nariz pra tirar o sanguinho. Não, amor. Só bota o canetinho e já para. Eita, amor. Agora tu é palhaça. Vai, corre. Olha a distância que a van parou porque a gente ia acabando de chegar e ela viu a gente, o motorista. Partiu Serra Talhada. Acabamos de chegar aqui na Fundação Emope. Seja um pernambucano do tipo que salva vidas. Dois sangue. Eu estava achando que a gente ia chegar atrasado porque... É, porque o meu despertador, ele despertou só que eu não ouvi. Acho que estava baixinho. Era pra eu acordar às 5h15 e eu acordei já era mais de 5h30. E a gente foi os primeiros a chegar aqui no Emope. E aqui as fichas pra mim e pro Sérgio. Agora vamos. Tem uma moça ali, eu não sei se ela vai doar também. Acho que sim. A gente vai aguardar aqui agora. Tem uma menina aqui, ela chegou primeiro. Ela também veio pelo projeto da igreja. E a gente vai aguardar agora. Chegou mais pessoas aqui da igreja. A gente ganhou um chocolate. Eu estou caçando aqui no chocolate. Um bis. Olha só. Mas eu não vou comer agora não. Eu vou comer só depois. Estou alisando aqui pra vocês. É o bis que Daryl eu comi. A gente já vou comer por conta da glicose. E antes de fazer a doação a gente passa por uma glicose. Vai ser feito um monte de perguntas. Pra saber se a gente pode doar ou não. Vou me entregar aqui essa... É tipo uma blusinha, né? Tipo assim, ó. Que nem a menina tá usando. Eu vou vestir agora. Já vesti. Eu tenho um monte de gente aqui já. Lá dentro tá cheio também de gente. Depois de doar a sonha aqui, ó. Eu tenho um lanche. Muito bom abraço. Boa tarde. Eu precisei levar duas furadas. Porque a minha velha fugiu na hora. Eu tava super tranquila. Mas aí fugiu. Aí eu pedi pra menina ou pra outro furado. Tava com muita vontade de doar sangue. E no final, quando eu terminei doar sangue, a mulher tirou a agulha. Me deu um pouco de agonia. Mas elas me ajeitaram lá e foi tudo tranquilo. Pessoal, vou contar pra vocês como foi a minha experiência doando sangue. Eu não tava nervosa, primeiramente. Porém, que parece que eu não tava nervosa. Eu tava querendo muito fazer essa doação. E aí, quando a gente chegou aqui, a gente pegou uma fichinha. Passou primeiro uma mulher entregando uns dois papelzinhos. Explicando as coisas. E aí a gente foi pra uma sala de triagem. Foi feito... Me diram nossa... Acho que é... A questão do coração. Acho que a pressão também. E altura, peso. E aí a gente passou pra outra sala. Foi pra uma sala onde... A técnica enfermagem. Ela fez umas perguntas. Tomou medicamentos. Fez alguma cirurgia. Tipo isso. E aí depois disso, a gente foi pra uma sala. Tomou um suco. A gente escolhe se quer todinho ou suco. E aí depois ela falou pra gente lavar os braços. Depois disso, a gente ficou aguardando. E aí chamaram os nossos nomes. Eu fui a segunda pessoa entrar. E aí na hora a menina... Ela... A senhora. Ela furou o meu braço. Só que... Por incrível que pareça. Eu não tava nervosa. Mas a minha veio e fugiu. E aí eu falei pra ela assim. É... Pode furar o outro braço. Eu queria muito doar. Eu ia sair triste daqui se eu não tivesse conseguido doar. Mas aí... Deu tudo certo. E aí ela furou. E deu certo. E aí... Doeu o sangue. Quando foi no final que a mulher tirou a agulha. Eu senti uma agonia. E aí eu falei pra ela. Moça, eu tô com agonia. E aí imediatamente a menina veio. A médica ela veio. E aí ela levantou a cadeira que eu tava... Deitada. Ela colocou um negócio nas minhas pernas. Tipo um travesseiro nas minhas pernas. E a cadeira baixou. Eu fiquei meio que de cabeça pra baixo. Pra poder o sangue. E descer pra cabeça. E aí com pouco tempo... Eu fiquei normal. A agonia passou. Aí ela me liberou. Eu vim pra sala de lanche novamente. E aí ela me deu o lanche. Primeiro ela me deu a água. E aí ela falou. Ó, tu começa pela bolacha salgada. Eu ganhei uma bolacha salgada. Uma bolacha doce. E um todinho e dois suquinhos. Depois eu vou mostrar detalhado pra vocês. E essa foi a minha experiência. É normal sentir agonia. Mas, digamos assim, não é nada exagerado. Tipo... A dor da agulha. Tipo... É como se você fosse fazer um exame de sangue. Não dói pra tirar sangue. Eu amei a experiência. E eu quero sim me tornar uma doadora fixa. Eu quero doar sempre. E eu tava me informando com ela algumas coisas. Mulheres que estão grávidas não podem doar. Porque o bebê precisa do sangue. Pode causar anemia na mulher. E quem tiver tomando antibiótico também não pode doar. Caso você tenha interesse e vontade de doar. Vem aqui no EMOP de segunda a quinta. Na parte da manhã. E venha se informar. Tirar suas dúvidas. E seja um doador você também. Porque eu tô me sentindo, assim, muito feliz de saber que o meu sangue pode ajudar muitas pessoas. Então, se você tem essa vontade de ser doador também. Venha, se informe. E faça a sua parte. E eu sei que essa experiência vai ser incrível na sua vida. Agora, mãe, é só. Hidratar bastante com água. Serimentar bem. Tirar o dia de repouso. Opa, pessoal. A água do sangue aqui. É tudo de boa, viu? Mô, para. É pra incentivar. Não é assustar. É pra incentivar. Não é assustar o povo, não é? Dói na dia. É igual a ler a ferroada de italiana, viu? É bem recebida. Fá tem laço. Fala se tá de boa. De boa. É de boa. Por favor, o que é que tu quer falar? Você sentiu também. Fala. O que eu quero falar é que doem, né? Sigam o exemplo do maior doador de sangue, que foi Jesus Cristo. Exatamente. Bom, pessoal, esse é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu quero finalizar o vídeo com essa palavra, com essa frase. Seja você um doador também. Seja você um doador também.